No gramado também os repórteres da Record, Eli Coimbra e José Luiz da Atena. Muito boa noite amigos da Rede Record em todo o território nacional. Um abraço ao meu querido Luiz Alfredo, Mário Sérgio e Eli Coimbra. Luizinho, quem é que não se lembra do Luizinho, irmão do César, que conhece esse templo do futebol. E um detalhe que eu acho interessante, eu estava observando, né? O Maracanã passa o tempo, uma obra de 50, rasga o túnel do tempo e chega mais atual do que nunca aos dias de hoje. Luizinho, você que viu o Maracanã em grandes decisões, em grandes momentos, um jogo importante hoje entre Botafogo e Palmeiras. Realmente, né? O Palmeiras é a melhor equipe do Brasil no momento. E a equipe Botafogo aí, campeã brasileira, né? E tentando fazer um jogo, infelizmente o público não comparece, né? Você vê a situação atual do Brasil, né? A situação financeira realmente não permite que o público compareça. Infelizmente, uma casa vazia para um clássico tão bonito. Está pintando aí o Donizete da equipe do Botafogo, ele veio participar num jogo especial para o seu amigo, o Gonçalves. Acho que seria importante o futebol brasileiro manter os seus principais craques e tentar reaver aqueles que saíram, né, Luizinho? Realmente, o Palmeiras pensa assim. O Flamengo está tentando trazer também, como está vindo o Bebeto. E o Botafogo, né? A volta do Donizete mesmo, participando de um jogo desse, eu acho que o futebol brasileiro, apesar de ser um grande celeiro de craques, não pode perder os seus grandes jogadores. E isso faz falta. O público some, porque quer realmente ver grandes jogos, grandes clássicos. Bom, na verdade, Luiz Alfredo e amigos da Rene Record, o Botafogo já está escalado, definido, e a novidade você já antecipava para o amigo da Rene Record, que realmente o centroavante Donizete, o camisa 9 Donizete, é a novidade no jogo de hoje no fogão contra o Palmeiras. E no Palmeiras, a raça palmeirense do gigante Amaral, confirmadíssima a presença. Certo, Eli? Certo. Eu trouxe o Amaral aqui para que você veja direitinho esse uniforme do Palmeiras. O Michel Lohan se lembrou bem. Uma das coisas que os torcedores antigos do Palmeiras queriam que houvesse no uniforme do Palmeiras era o vermelho, exatamente para lembrar a bandeira italiana. E essa camisa que o Palmeiras usa só em jogos amistosos, ela tem alguns detalhes, inclusive está aqui, ó, bicampeão Euro América Cup. É só para o torcedor do Palmeiras conhecer bem a camisa. Você gosta de jogar com essa camisa, Amaral? Gosto bastante, né? Acho que é uma camisa bastante bonita, mas o jogo amistoso do Palmeiras joga com essa camisa, acho que é uma camisa normal. Os jornais de hoje estão dando conta que o Amaral, que ia ser italiano, parece que vai ser espanhol. Como espanhol já dá para a gente quebrar um galho, italiano já é mais difícil, mas espanhol você dá para falar, né? Buenas noches, mi amor e tal. E sou bom de torada ainda. Você é bom de torada? Sou bom de torada. Esse negócio do La Coruña tem alguma base? Alguém falou com você? Você sabe de alguma coisa, Amaral? Não, para mim ninguém falou nada, também não estou pensando também nessa transferência minha. Acho que tem que pensar de fazer uma boa partida hoje aqui e ir para a mina enfrentar o Cruzeiro. Você acha melhor Espanha ou melhor Itália? O que você gosta mais? Você gosta mais da Paide, a Valenciana ou você gosta mais de um belo macarrão? Gosto de um belo Brasil, né? Deixa eu te falar uma coisa, o Amaral, tem pouca gente que sabe, ele não gosta nem que fale. O Amaral, toda semana, o Amaral tem um monte de cesta básica que ele leva para uma porção de gente que precisa, que tem fome. Eu sei que você não gosta de falar nisso, mas você faz isso. É, eu faço, eu e minha namorada, a gente sempre sai, através do meu primo também, entregar o marmite para as pessoas, porque eu acho que é um fato meu de ajudar, né? Porque eu passei bastante dificuldade na minha vida, mas que é uma coisa muito boa de ajudar aquelas pessoas. Porque se a gente fica uma hora sem comer alguma coisa, a gente já sente fome. Imagina se as pessoas ficam na rua o dia inteiro, o ano todo. Tá aí, esse é o Amaral, esse é o menino bom, menino bom, Luiz Alfredo. Esse é o grande Amaral, pessoa fantástica, um herói para mim, viu? Gosto muito do Amaral, homem que lutou na vida, luta ainda, tá aí. A gente fica feliz de ver o Amaral se realizando como pessoa e como jogador de futebol. O Palmeiras no gramado, no gramado do Maracanã, que trouxe a ele, logo que ele sentou aqui na cabine da Record, grandes lembranças, eu senti o meu comentarista emocionado. A gente fica assim, antes de mais nada, uma boa noite para você, para o Eli, para o meu grande amigo da Atena e para você, telespectador da Record. É uma emoção muito grande, eu me sinto um privilegiado, assim como todos os jogadores que participaram de times de futebol. E delas se orgulham, então eu tenho a impressão que aqui é o palco principal e nós vamos ter com certeza hoje um espetáculo de altíssimo nível. Eu vou citar só seis jogadores que vão participar dessa festa. Gonçalves, Bentinho e Donizete pelo Botafogo. Flávio Conceição, Kleber e Rivaldo. Não vou falar dos 22, porque isso aí nós gastaremos muito tempo. Mas são jogadores altamente qualificados tecnicamente. E um destaque especial, porque foi um jogador, Luiz Alfredo, que nós vimos pelo menos oito partidas, tanto dele como do Cris, outro grande jogador que o Palmeiras tem nas suas divisões de bases. O nome dele é Júnior Mineiro. Esse jogador eu vou torcer muito para que ele jogue uma bela partida, porque eu vejo o Júnior jogando, eu me lembro, sabe de quem? De quem, de quem? Luiz Pereira. Grande Luizão Pereira, esse zagueiraço, um dos maiores da história do futebol brasileiro. Ela está aí esperando. A bola, a emoção, a festa, o Botafogo está em campo. Estão ali, da Teneri, chegando mais. Aproveitar para ouvir rapidinho aqui o Dolizete com os amigos da Rere Record. Dá saudade dessa camisa, Dolizete, ou não? Dá, dá, claro. Acho que a saudade aqui é muito grande. E a gente vai fazer de tudo aí para eles fazerem um bom trabalho. Depois a gente termina o papo, mesmo porque o Dolizete vai agachar para a foto tradicional. Antes da partida, você já quer a escalação ou não, Luizinho? Vamos então às escalações determinadas. Enquanto, antes da escalação, eu quero saber um pouco desse Júnior Mineiro, do José Vitor Roque Júnior. Eu sei que ele nasceu em Santa Rita do Sapucaí, e por isso que a gente está chamando o Júnior numa sugestão do nosso Eli Coimbra, Júnior Mineiro. Escuta, Júnior, tá bom? Nós vamos chamar você de Júnior Mineiro, tá legal? Lembra o lugar onde você nasceu, o estado em que você nasceu? Tivemos o Júnior Baiano, que teve um grande sucesso. E eu vou dizer uma coisa para você. Você está sendo observado pela equipe da Record já há algum tempo nas partidas que você faz no time de aspirantes. E o Mário Sérgio, que você conhece, é um comentarista, um experto. E foi um grande jogador. Ele diz sempre que você é uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Então você já larga com esse handicap a seu favor. Boa noite, eu agradeço ao Mário Sérgio, né? Mas é todo um trabalho, né? Que a gente vem desde pequeno aí, realizando isso. Desde o São José, agora no Palmeiras. Estou tendo essa oportunidade agora, vou tentar mostrar o que eu sei e ajudar a equipe do Palmeiras a conseguir uma vitória. Você não fica triste com o Júnior Mineiro? Tá bom. Não, é que o Júnior Mineiro já teve um, né? Vocês lembram? Ele jogou no Ituano e tal, né? E como é que ele quer? Como é que você gostaria de se chamar? Júnior, Júnior pra mim tá bom. Júnior, Júnior. O teu nome inteiro é José? É José Vitor Roque Júnior. Então tá bom. Então, Luiz Alfredo, é o seguinte, Luiz Alfredo. Apaga o Mineiro. Vamos falar só de Júnior. Júnior primeiro e Júnior segundo. Ô Júnior, boa sorte pra você. Hoje vai ser um bom teste. Você vai marcar um dos maiores atacantes do futebol mundial, que é o Dona Izete. Vai ser um bom teste pra você. É, realmente, né? Espero ir bem e conseguir uma vitória aqui. Eli, a sugestão é a seguinte. Como ele é José e bem brasileiro, nós vamos chamá-lo de José Júnior. Zé Júnior. Zé Júnior. Vê se ele gosta. Pede aprovação. Ele falou que tá aprovado. Beleza. Pronto. A gente vai chamar do jeito que o jogador quer, porque o nome é dele. Nosso carinho pelo Zé Júnior. Grande zagueiro. Fique de olho no número 3 do Palmeiras. As escalações rapidinho antes da execução do hino. Eli da Atena. Definido. Bota com Carlão número 1. Jefferson 2. Wilson Gotardo 3. Gonçalves. O jogo é pra ele. 4. André Silva. Meia dúzia. No meio de campo. Souza tem a camisa 5. Moisés é o 8. Daurinho 10. E Bentinho. Nosso velho conhecido Bentinho. Número 11. Mauricinho que vem de Ribeirão Preto para o Brasil. Número 7. Donizete 9. Ricardo Barreto é o técnico. E o verdão do Vanderlei ali. Veloso número 1. Gustavo 2. José Júnior 3. Kleber 4. Júnior número 6. Flávio Conceição 5. Galeano 7. Rivaldo Sem Bigode número 11. Amaral número 8. Elivelton número 10. Reinaldo. Número 9. Vanderlei Luxemburgo é o técnico. Árbitro do jogo. Aquele que está no meio ali. Ladeado por dois senhores de cabelos grisalhos. O árbitro é Cláudio Garcia. Bandeira 1. Márcio Nascimento. Bandeira 2. João José Loureiro. Atenção Luiz Alfredo. Não é Vanderlei Luxemburgo. Cláudio Garcia que faz hoje a sua última apresentação como árbitro profissional de futebol. A execução do Hino Nacional Brasileiro. Atenção Luiz. Atenção Luiz... Atenção Luiz. Atenção Luiz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Banda da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eli, aproveitar para ouvir aqui o Gonçalves com os amigos da Record. Bom, lógico, essa foi apenas uma das alternativas que a diretoria encontrou para tentar arrecadar a continha necessária para se fazer efetiva a minha permanência no Botafogo. Não é o que nós esperávamos, mas a diretoria agora deve correr atrás, com certeza, de outras alternativas. E eu só tenho que procurar fazer o meu trabalho, como eu sempre fiz, me empenhando, me dedicando a cada jogo, entendeu? E logicamente que nós vamos procurar aí estar atento ao que vai acontecer até o dia 31 de julho. Oi, o Gonçalves. Aí, você vem. O Júnior vai rever o velho amigo. Olha aí, ó. Tudo bem? Beleza? Graças a Deus, tudo de paz. E aí? Isso aí, tá firme aí? Obrigado pelo título, pô. Beleza. O Júnior jogou com ele aonde? Não, eu ganhei do Vitória no passado, fomos campeões juntos, fomos campeões do Vitória do Baiano. É bom você me ver, meus amigos, hein? É bom a gente recordar do Vitória do Baiano, que se não fosse o Vitória, você não estava nesse timão do Palmeiras, né, Júnior? Ah, sem dúvida, foi um time que me projetou, né, desde o Júnior hoje, que eu ganhei no Vitória. Graças a Deus, estou aqui hoje no Palmeiras. E agora, cada dia melhor, né? Como é que você está fazendo para jogar cada vez melhor? Ah, acho que foi me ensinando também, o Luxemburgo sempre me ensina também. Graças a Deus, encontrei um grupo muito bom aqui no Palmeiras e estamos dando o maior apoio. Não é verdade que você é o palhaço da turma, que você conta piada, faz sacanagem, tudo é você que faz? Não, todo mundo é um grupo unido, acho que tem um brinco, eu, a moral, somos os palhaços. Ah, tá bom, tá aí. O pessoal do Palmeiras é bem humorado, né, ô Luiz Alfredo? É verdade, e olha, é um detalhe interessante, que a gente deve destacar e elogiar, nessas duas camisas, tanto na do Palmeiras quanto na do Botafogo, como o público fica, para o público, para todos os profissionais, fica clara a identificação, números bem visíveis, números bonitos, camisas bonitas, e profissionalismo é isso. Diga lá, Datena. Quem quer mandar um abraço para você, Luiz Alfredo, e para o Mário Sérgio, é o nosso querido Bentinho, que está encontrando o caminho das redes aqui no futebol do Rio de Janeiro. Prazer em ouvir o Bentinho. Prazer, é uma boa noite a todos aí, ao Luiz, ao Mário. Vamos aí nessa partida amistosa, importante, é uma boa oportunidade de jogar com a melhor equipe do Brasil no momento, vai ser uma partida movimentada e tomara que haja um bom espetáculo. Fazendo dupla com o Dolizete, uma boa, né? É, está com 50 horas de voo atrasada, mas está empolgado e vamos fazer uma boa atuação. Esse aí, o Bentinho, grande artilheiro, vamos ao início do jogo. Ficamos aí na expectativa deste rápido início do jogo. Lembrando a você que amanhã, o vigésima quinta hora, volta no seu horário normal, oito da noite. Hoje, excepcionalmente em função da transmissão de Botafogo e Palmeiras, Palmeiras e Botafogo. Aí o Gonçalves agradecendo a presença da sua torcida, a torcida do Fogão. Botafogo e Palmeiras ao vivo. Você acha que dá Botafogo ou dá Palmeiras? Você concorre hoje mesmo. Olha o brim do Maracanã, estádio Mário Filho. Templo do futebol brasileiro. Nessa linda Rio, nessa cidade maravilhosa. Botafogo e Palmeiras no Maracanã. Você acha que dá Fogão ou dá Verdão? Cada ligação, três reais, qualquer que seja o lugar do Brasil que você disque. 0978-3601. Se você acha que dá Botafogo. 0978-3602. Se você acha que dá, Palmeiras. Hoje mesmo, quem acertar, concorre no sorteio de um carro zero quilômetro. Se dá empate, todo mundo vai para o sorteio. A bola já está no ponto. A pênalti está lá. Bola rolando no Maracanã. Paixão brasileira para você na Record. Palmeiras e Botafogo. Botafogo e Palmeiras. Ao vivo, Botafogo com seu uniforme. Alvinegro. O Palmeiras com seu uniforme. Alviverde. E o Botafogo com o Bentinho. Pela esquerda, André Silva. Olha o Amaral com uma aperta marcação. Flávio Conceição não consegue segurar o Souza. Boa esticada para o Bentinho. Zé Júnior nela. A bola sai, lateral. Botafogo. Bentinho batendo rápido, chamando o Souza. Arriscou, a bola explode no Amaral. Sobra de bola do Botafogo, André Silva. Começo de jogo no Maracanã. Ao vivo, campeão brasileiro Botafogo. Enfrentando o campeão paulista, o Palmeiras. Bentinho de prima. Flávio Conceição no meio com o Amaral na marcação. Esse André Silva, lateral. Olha como fica mais difícil para o Souza. Roubada de bola. Olha o Reinaldo tentando. Gonçalves, o zagueirão do Botafogo e a falta dele. Passe do Gonçalves pertence à Universidade Doméstica estipulado em 850 mil dólares. Você viu no detalhe a falta em cima do Reinaldo. José Júnior. Gustavo, lateral. Recomeça o Palmeiras que tem no banco de reservas. Marcos, Sandro, Rodrigo, Jalminha, Marquinhos, Cris e Denis. Rivaldo no toque. Amaral. Verdão no ataque. Gustavo está bem aberto. Pediu, recebeu. Reinaldo fica mais pela direita. Rivaldo aberto. Flávio Conceição chega. Procura Rivaldo. Aí, Monumento. Tenta tabela está marcada. Agora, da tentativa, sobra de bola, tranquilidade, Gotardo. Mas a recuperação é do Júnior. Olha o Verdão pressionando. Está marcado pelo Dauri. Na recuperação, Jefferson. Está saindo o Botafogo. 0 a 0, começo do jogo. Botafogo e Palmeiras. Você acha que dá Botafogo ou dá Palmeiras? Você está vendo no detalhe a entrada do Flávio Conceição. Ligue já. R$ 3,00 a ligação. Você concorre hoje. Se acertar, um carro zero quilômetro hoje mesmo. 0 a 9, 178, 36, 01, Botafogo. 0 a 9, 178, 36, 02. Palmeiras, R$ 3,00 a ligação de qualquer lugar do Brasil. Se der empate, todo mundo vai para o sorteio hoje mesmo. Concorre, seja um felizardo como José Roberto da Silva. Amaral, está chegando o Palmeiras. Flávio Conceição fugiu na bomba, atirou, passou perto do gol de Carlão. Primeira tentativa foi de Flávio Conceição. Olha só por outro ângulo. Túlio. Túlio. O Túlio não está nem no banco de reservas, mas o irmão está, não está? Você deve estar sentindo a falta do Túlio, como todo o grande público telespectador da Record. Mas esse ótimo artilheiro da equipe do Botafogo está com uma torção do pé direito, tornozelo do pé direito. E há quatro jogos está afastado. No banco de reservas tem Telvio, seu irmão número 18. Tentativa do Donizete, parou no meio do caminho, Júnior. Abrigada pela bola, Botafogo chegando com o Mauricinho. Vai na habilidade, Kleber, tirou o Kleber, chegou, cruzamento, passou, olha aí, chegou na cabeçada, tocando o Bentinho por cima do gol. A resposta do Botafogo que você revê no cruzamento, olha o Veloso, esperando o Bentinho, brigando com o zagueirão do Palmeiras e a bola por cima. Logo depois do futebol você tem Inferno Branco, um filme inédito com Wesley Snipes. Daqui a pouco depois de Botafogo e Palmeiras. E amanhã, oito da noite, vigésima quinta hora, Ronaldo de Dini volta com seu vigésima quinta hora. Olha o Palmeiras. Rivaldo agora mais avançado. Na roubada de bola, ficou sem ela. Kleber, zagueirão. A tentativa pra frente, Gotardo, Botafogo de novo. Olha a velocidade do Mauricinho. Galiano tá na marcação dele. O corte, o cruzamento, o Bentinho na cabeçada, Veloso foi lá. Donizete já tava babando. Bentinho, outra vez, você rever. É a segunda vez que o Bentinho sobe as costas dos zagueiros do Palmeiras, sobe contra o Gustavo, que é um jogador de estatura mediana e tá levando vantagem. Cinco minutos, primeiro tempo. Olha o Júnior. Boa, a bala na frente tava impedido. Ricardo Barreto. É o técnico do Botafogo. Aproveitar pra ouvir o Ricardo do começo do jogo. Ricardo, para os amigos da TV Record. Além da importância da compra do Gonçalves, a importância desse amistoso em si. Pra que a gente observe os jogadores do Botafogo que não estavam em atividade, né? E é um jogo de festivo, mas é um jogo que o Botafogo tem que manter a sua tradição, que é sempre vencer. Aí o Kleber chegando nela. Professor José Teixeira que tá acompanhando a Record, tá ligado, né? Nesse jogão de bola, Botafogo e Palmeiras assume o Santos. Acertou hoje à tarde. Começo de jogo animado, Mário. Muito bom, muito bom. Jogo com posturas das duas equipes, uma postura bastante aguerrida, bastante competitiva. Não tem nada de amistoso, não. As duas equipes querem a vitória e muito bem organizadas no campo. O Palmeiras com três volantes, dando mais liberdade ao Rivaldo ainda. O Rivaldo vai encostar na frente no Reinaldo. Agora no último jogo contra o 15 de Jaú, nós vimos o Rivaldo vindo muito atrás e abandonando o Reinaldo demais. E hoje me parece acontecer a mesma coisa. Sábado, quatro da tarde, o Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo promove em Jundiaí o jogo do Denner. E terá apoio e transmissão da TV Record. Sábado, toda a região de Jundiaí e Campinas lotando o estádio Lousano Paulista. Para este jogão, o jogo do Denner, a presença de grandes craques sob o comando desse craqueão Dom Viola. Sábado, quatro da tarde. Zé Júnior, Gustavo, Reinaldo voltando. Amaral resolveu tomar a iniciativa esticando essa bola na frente. Gustavo Zagueirão, melhor Gotardo. Outra vez o Amaral. Aí a falta. Hum, Luiz deixou passar. Bentinho saiu na moral. Mauricinho a velocidade, Donizete também. Mauricinho pelo meio, Dauri mais aberto, o Dauri chegando. Júnior, Dauri, na trave. Olha só para o Mauricinho. Gol do Botafogo. Mauricinho. Sete minutos, primeiro tempo, olha só. Primeiro a bola na trave. E depois, Mauricinho repete que o gol é teu. Mauricinho aos sete minutos. Camisa sete. Faz Botafogo, um. Palmeira, zero. Outra vez para você. Veja só no cruzamento. Essa bola na trave, a sobra. O Dauri perdeu a primeira chance, mas o Mauricinho meteu lá dentro na segunda. Bota o Botafogo na frente. Fogão, um. Palmeira, zero. Mário. E a gente que tem acompanhado o Botafogo, apesar do Botafogo não atravessar um bom momento no campeonato carioca, o Mauricinho é uma grata surpresa. Não é novidade nenhuma esse comportamento do Mauricinho, extremamente ofensivo. Ele cai pelas duas laterais, procura as costas dos laterais adversários, procura enfrentar o zagueiro mano a mano. É um jogador veloz, veloz. E tudo isso começou com o Mauricinho. E o Donizete, todos nós sabemos, que é um jogador também de movimentação. Então o Botafogo, com esses dois jogadores aqui hoje, ganha muito em termos ofensivos. Começo de jogo, a recorda ao vivo, direto do estádio Mário Filho, Maracanã. Aí você está revendo a dificuldade do Reinaldo e agora a bola em jogo. Nove minutos, quatro. Nove horas, quatro minutos da noite, horário de Brasília. Você do Maracanã, Botafogo, um. Palmeira, zero. E a falta. Falta do Bentinho em cima do Gustavo. Olha só, você viu de novo no detalhe, bem perto do lance. Amanhã, vigésima quinta hora, no seu horário normal, viu Carlão? Ronaldo de Dini, oito da noite, vigésima quinta hora. Um a zero, Botafogo. O Palmeiras tenta chegar. Flávio no cruzamento. A bola vai fora, o zagueirão Kleber. O zagueiro artilheiro estava lá. É tiro de meta para o Botafogo. Está aí o armário, grande Kleber. Vamos ver de novo. Você ao lado do Carlão, ó. Donizete. Kleber voltando, recorda a nova força do esporte. Vídeo Diamond Head, com cabeças que duram como diamante. É Samsung. Daqui a pouco, logo depois do futebol, você vê. Dez minutos, primeiro tempo, Botafogo, um. Palmeira, zero. Ao vivo, só para você na Record. Logo depois, você tem um filmaço com Wesley Stipes. Inferno Branco, submundo das drogas. Kleber mandando para frente. Rivaldo acertou. Júnior chegando. Reinaldo. Sai da marcação do Donizete. Quem vai para a tabela? Rivaldo está mais pelo meio. Júnior mobiliza Flávio Conceição de prima. Boa bola, pediu falta. O juiz Andeu mandou seguir. Agora Bentinho, a vez do Botafogo. A bola não para no Maracanã. Jogão de bola ao vivo para você. Mauricinho. Bentinho. Mauricinho fez o único gol do jogo até aqui. Boa do Júnior na antecipação. Botafogo, um. Palmeira, zero. Dribelton, falta nele. Olha só de novo. Como chegou o Moisés ali. Agora o Reinaldo Gonçalves tem que trabalhar com o Péu Carlão na categoria. A Record é Canal 2 em Belo Horizonte. É TV Record, Canal 8 em Brasília. É TV Vanguarda, Canal 12 em Cornélio Procópio, Paraná. É Canal 7 em Curitiba, TV Independência. Record é o canal do Brasil. A cobertura completa da Olimpíada. Transmissões ao vivo. Satélite 24 horas ligado. Atlântica Brasil pela Record. Cobertura total. Palmeira, Zézio. Flávio rápido. Boa metida de bola para o Elivelton. Olha como ele se aproxima. Reinaldo perde a bola no cruzamento. O Gonçalves estava lá. Mário, craque. Parece que o Gonçalves, nesse jogo, já está mostrando de cara porque o Botafogo quer que ele fique. E pelas declarações que ele deu logo no início do jogo, a gente sentia que ele não ficou satisfeito com a presença do torcedor do Botafogo. Ele deve ter se sentido injustiçado, porque o Gonçalves cumpre uma campanha dentro do time do Botafogo excepcional. É, sem dúvida alguma, um dos maiores zagueiros do futebol brasileiro no momento. Detalhe. Detalhe. A respeito do Gonçalves, há um interesse claro, nítido, por parte do Flamengo. E há informação, inclusive, que ele teria mantido contatos informais com a diretoria do Flamengo. Olha o Galeano se mandando a marcação. Donizete voltando para marcar. Donizete, Sun. Depois do futebol, um filmaço para você. Com Wesley Snipes, Inferno Branco, filme inédito. Inferno Branco, submundo das drogas, com Wesley Snipes. Logo depois de Botafogo e Palmeiras, que você acompanha ao vivo. Vale a esticada para o Gustavo, ele consegue evitar ou não? É tiro de meta para o Botafogo. Deixa eu bater um papinho com o Vanderlei Luxemburgo, que não queria esse jogo, mas depois que o jogo está aí, tirar o melhor proveito possível desse jogo, né, Vanderlei? Pensando, inclusive, no Cruzeiro, já que é uma partida mistal. É, tá, o objetivo vai ser esse. O jogo seria ótimo se não existisse, né? Mas já que veio, tem que servir de alguma coisa para o jogo do Cruzeiro. Você está gostando do Palmeiras? Agora, nos últimos momentos do jogo, deu para sair uma jogada de velocidade, que é uma característica do Palmeiras. É, eu botei três jogadores na demarcação, está muito desfalcada a equipe. Então, essa mudança foi no sentido de deixar o Rivaldo na frente, já objetivando o jogo do Cruzeiro para sentir, né, como é que vai se posicionar. Está se posicionando bem agora, mudou muito a nossa característica. Olha o Botafogo tentando chegar, Gustavo está ali, a recuperação do Palmeiras, Cléber. Importante, Luiz, é que o Vanderlei está testando novas fórmulas na equipe. O Rivaldo, numa função mais ofensiva ainda, jogando na frente, praticamente de costas. Olha ele, olha ele. Agora ele, de costas, veio a finta, chamou ele, Velton. Agora chegou Flávio Conceição, bateu, bateu por cima. Uma nova fórmula de ataque sendo testada pelo Vanderlei. É, o Rivaldo tem, como segundo jogador de ataque, ou primeiro, não importa a ordem, ele é um jogador que vai jogar mais de costas para o gol do adversário do que normalmente acontece, já que todos nós sabemos que eles, juntamente com o Djalminha, são os homens de ligação com qualidade, chute, tabela, aproximação, jogadas de fundo também. Então, eles tornam o time do Palmeiras com muito mais variações ofensivas do que só o Rivaldo enfiado na frente. Então, o Palmeiras se ressente hoje, tem um meio campo muito marcador, mas pouco criativo. Olha o Botafogo na velocidade, você viu que a marca de 15 já passou, 1x0 o Botafogo. O gol foi aos sete minutos do Mauricinho. Donizete, Zé Júnior nele. Tiro de meta, protegeu bem, protegeu bem o zagueirão, Zé Júnior. Tiro de meta, você está revendo, ó. Aí, o Donizete tem razão porque a bola pegou no pé esquerdo do Júnior. É, foi escanteio nítido, nítido, nítido. Você acha que dá a Botafogo ou dá a Palmeiras? O Botafogo está vencendo por 1x0. Ligue já, 3 reais a ligação, você concorre hoje mesmo. No sorteio de um carro zero quilômetro. Botafogo, 0,978, 3601. Ligue já. Você acha que dá a Palmeiras? 0,978, 3602. Ligue já, boa sorte. Se dá empate todo mundo no sorteio de um carro zero quilômetro. Hoje mesmo. Flávio Conceição fugiu, Reinaldo, impedimento do centroavante do Palmeiras. Flávio Conceição. Flávio Conceição está ali no meio de campo. O Palmeiras tenta quinta-feira através do seu advogado aqui no Rio de Janeiro, o doutor Gabriel Capistrano. Eu conversei com ele agora antes do jogo. Ele disse que quando ele fez a defesa do Flávio Conceição, ele não tinha prova nenhuma, ele apenas se valeu dos altos para tentar defender o jogador. Vocês sabem que o jogador foi expulso na partida contra o Paraná e levou quatro jogos de suspensão. O Palmeiras vai tentar o efeito suspensivo porque já tem um videotape da partida, do momento em que o Flávio Conceição foi expulso e ele não teve nenhuma atitude agressiva com o jogador do Paraná. Com isso na mão, o doutor Gabriel Capistrano acha que ele vai conseguir o efeito suspensivo e isso dará ao Flávio Conceição possibilidade dele enfrentar o Cruzeiro. O Palmeiras pela esquerda, Júnior. Ele e Velton. Está aí o Eli. Combinando com o Júnior pela esquerda. Está se mandando o Eli Júnior também. Um já ficou. Na tentativa, sobra de bola do Verdão Galeano. Pelo meio, o rival da proteção chegou. Reinaldo tenta na esquerda a recuperação de Jefferson. Olha o Bentinho como vem buscar o jogo. Estica, mete um arco-íris. Tentativa para Mauricinho que acaba. Kleber. Com o Galeano. E com o Gustavo. Celso Russomano, João Leite Neto, Ney Gonçalves Dias. De olho, você viu hoje. Em tudo o que acontece, Cidade Alerta. Amanhã, seis da tarde, comando Ney Gonçalves Dias. Uh, que moral, hein? Botardo está por ali, mas a recuperação do Verdão. Meio de campo do Botafogo na roubada. Está todo mundo congestionado. Donizete se manda. Deu o corte. A falta foi do Galeano. Mas que jogador bom esse Donizete. Ele já era bom antes de ir para o Japão. Voltou de lá também com o mesmo talento. Com a mesma forma de jogar. Ele, numa ginga, ele tirou o garoto júnior da jogada. E o Galeano foi obrigado. Obrigado a fazer a falta. Completando, o Donizete pertence ao verde time do Leão, lá no Japão. Foi vendido por dois bilhões e meio. E o passe dele está estipulado em oito bilhões de dólares. É bom? Agora quem vai? Não, é bom. Tá bom. Dá para começar a pagar as dívidas. Olha, o Bentinho está ali. Veloso chamou o Flávio para a barreira. A preocupação do Palmeiras nessa cobrança do Botafogo. Tem o Souza ou o Bentinho? Souza mais à direita. Bentinho, a cobrança é dele. Olha aí, Veloso, em cima do goleirão. Mesmo assim, uma bola difícil. Aí o Botafogo tem um homem de pé esquerdo jogando na lateral direita. Poxa, eu pensei que você não ia falar isso. O jogador Jefferson, é porque eu deixei já para o meio do primeiro tempo para ilustrar o torcedor, o telespectador que está vendo o jogador de pé esquerdo pelo lado direito, que normalmente é criticado por muita gente. E eu, você sabe melhor do que todo mundo ali, que você é meu amigo e irmão, que eu sou apologista do jogador de pé esquerdo pelo lado direito. Com uma ressalva, não na lateral, porque na lateral você tem que chegar ao fundo. E quando você chega no fundo, você tem que usar o pé direito, que não é o pé forte. Mas no caso do Botafogo, essa modificação funciona, porque quem está aberto lá é o Mauicinho. Então é necessário que o Jefferson venha pelo meio, e aí ele pode usar o pé bom dele. Ricardo. O cartão amarelo foi para o Kleber. Camisa número 4 do Palmeiras. A cobrança de falta, mais uma vez, Bentinho. Você viu a confirmação, 4 Kleber. Apenas segurando. Ao vivo, direto do Maracanã, jogão de bola, 20 minutos, Botafogo 1, Palmeiras 0, Mauicinho, olha aí. Chegou Zé Júnior, abriu o compasso, a bola já tinha saído. É tiro de meta para o Verdão. A Record é... TV Record Franca, Canal 4. TV Goiá, Canal 4. Em Itabuna, na Bahia, Canal 7. Record o Canal do Brasil. Record a nova força do esporte. Paixões Perigosas, episódio inédito. Amanhã, 11h30 da noite, em Super Séries. Amanhã, Super Séries, Paixões Perigosas. Você acha que dá Palmeiras ou dá Botafogo? Está ganhando o Botafogo. Abre o compasso, Zé Júnior, e chega salvando o Verdão nessa. Olha como ele fica no ataque. Olha como ele se manda. 0,978, 36, 01. Se você acha que dá Botafogo, 0,978, 36, 02. Se acha que dá Palmeiras, 3 reais a ligação. Qualquer lugar do Brasil, você concorre hoje mesmo. Se acertar o vencedor, você concorre um carro zero quilômetro. Sorteio que acontece logo depois do jogo. Se dá empate, todo mundo que votar vai para o sorteio. Galiano, Júnior, Elivelton. Flávio Conceição, Gustavo está aberto. A antecipação do André Silva antes do Gustavo. Olha a velocidade do contra-ataque de Mauricinho, Zé Júnior. Uh, que beleza. Ele é craque, hein? Olha, eu sei que é cedo, mas temos pouco tempo. E o sonho do Vanderlei é ter um zagueiro que vá ao ataque. O Júnior é esse homem. É só condicionar o Amaral. Quando o Júnior sair para o ataque, o Amaral faz a dele. Só isso. Você conhece. Olha o Rivaldo. Olha o Verdão. Está cercado. Quem vai para a tabela? Quem vai para a tabela? Está cercado. O Rivaldo perdeu. Contra-ataque no Botafogo. Jogão de ala ao vivo para você na Record. Foi a falta do Kleber que atropelou ali. E o Kleber já tem cartão. O árbitro não quis estragar o jogo. Também essa falta. A despedição é uma falta violenta. Não era para mais um cartão. Ele só pediu calma para o Kleber, que é o capitão do Palmeiras hoje. Finalizações do Botafogo, sete, três fora da área e quatro dentro da área. Botafogo, sete finalizações e o Palmeiras, três. Duas fora da área e uma dentro, Mário. Veloso. E as duas aqui de fora da área do Palmeiras, as duas únicas, do Flávio Conceição. Esses números refletem o quê, Mário? É frato em que o Botafogo chega com mais gente, chega com mais qualidade. É mais versátil esse meio campo do Botafogo, tecnicamente falando. O Palmeiras só tem a chegada do Flávio Conceição. Aliás, os dois chutes foram do Flávio Conceição. Então, o Amaral marca pelo lado direito, o Galeano pelo lado esquerdo. O Elivelto vem fechar por trás do Galeano. E o Flávio Conceição tem a responsabilidade do penúltimo passo, ou seja, o último toque para o jogador definir. Só que o Rivaldo não é esse jogador de definição. Ele se consagrou como homem de armação. E para o Vanderlei, colocá-lo nessa função de homem de definição, vai demorar um tempinho. O Vanderlei está testando, porque o Palmeiras não vai ter contra o Cruzeiro os seguintes jogadores. Cafu, Sandro, Djalminha. Talvez o Flávio Conceição possa se ganhar o efeito suspensivo. E o Miller, que já está no São Paulo. Então, ele vai ter que propor alguma coisa em termos de ataque. Por isso que ele está tentando isso. Olha o Ricardo. Você viu o primeiro Júnior. Zagueirão. Tenteu a cabeça na bola, saiu jogando, deu passe com a cabeça. Número 3, Zé Júnior. Presta atenção. Pode estar nascendo mais um grande craque para o futebol brasileiro. E nada melhor do que o Maracanã, o templo do futebol. Você acompanha ao vivo, Botafogo e Palmeiras, só para você na Record. Quase 24, primeiro tempo. Botafogo 1, Palmeiras 0. Quem chamou? Era para ouvir o Ricardo. Vamos esperar esse ataque do Palmeiras. Ele está aqui prontinho para falar. Vamos ver o Verdão nesse ataque com o Júnior pela esquerda. Elevelton está por ali, está mais para o Gonçalves. Ele sai jogando consciente, sai com o Jefferson. Vai no toque de bola certo, Botafogo. Você acha que dá Botafogo ou dá Palmeiras, hein? Hoje o sorteio de um carro zero quilômetro. Olha Zé Júnior. Vamos esperar esse ataque para a gente dar os números. Cruzamento para Gustavo tirar da área. R$ 3,00 a ligação, de qualquer lugar do Brasil. 0-9-100-78-36-01. Se você acha que dá Botafogo, ligue já. 0-9-100-78-36-02. Se você acha que dá Palmeiras, está 1 a 0 para o Botafogo. No final da transmissão, o sorteio de um carro zero quilômetro para quem acertar. Quem acertar, entra no sorteio de um carro zero quilômetro. O Amaral tentando essa roubada. André Silva. Gustavo estava ali no meio do caminho, a sobra de bola, Mauricinho. Chega bem Flávio Conceição. Juiz manda o Mauricinho levantar. Cláudio Garcia, juiz do jogo. Zé Júnior. Kleber. 9h20 da noite, Maracanã. 9h21 agora. Botafogo 1, Palmeiras 0. Ao vivo para você na Record. Logo depois do futebol, um filme inédito. Filmaço, aliás. Inferno Branco com Wesley Snipes. E amanhã, 8h da noite, o 25ª hora no seu horário tradicional. Reinaldo cercado por dois. Houve a falta, o puxão em cima dele. Se estranhou com o Bentinho aqui. É, e o Bentinho, Datena? O Bentinho está cumprindo uma função que a gente não está muito acostumado, né? Porque ele sempre foi um jogador na portuguesa, no São Paulo. De definição na frente hoje, ele faz um trabalho de armação importante e também de marcação no lateral, Gustavo. Que vai para a cobrança da falta, Zé Júnior está na área, Kleber também. A bola muito curta, sobra de bola. Ele e Belton. Júnior pediu de volta. Jefferson. Lateral, Palmeiras. Record com você. Jogão de bola ao vivo, direto do Maracanã. Record que é, canal 13 em Maringá. Record, TV Record, canal 13, Rio de Janeiro. Record, canal 7, São José do Rio Preto. Boa esticada para o André Silva. Zé Júnior na bola. A bola sobrou, está brigando. Houve a falta do André Silva nele, a vantagem diz o juiz. Record com você. Record, a nova força do esporte. TV Biovision, emite raios infravermelhos que fazem bem à saúde. É Samsung. Luiz. Eu. Aproveitar para chegar do Ricardo, que pela primeira vez saiu do banco. O resultado é bom. O time joga bem, mas você saiu pela primeira vez do banco. Para corrigir o quê, Ricardo? O Rivaldo está sempre caindo nas costas do Moisés e entre o Dauri ali. Tem que ter atenção para que ele não crie nada ali para o Palmeiras. A preocupação é Rivaldo, do técnico Ricardo Barreto. Eu me preocuparia muito mais se o Ricardo caísse em cima do Gotardo e eliminasse a sobra do Botafogo, do que ele saindo para jogar. Saindo para jogar, ele é marcado por qualquer um no setor. Jogador de meio campo do Botafogo. Olha a chegada do Gotardo. Kleber tirando lá. Zé Júnior está valido. Felipe Velton. Botafogo melhor. Jetson. Mauricinho. Abriu o Bentinho. A melhor opção, André Silva. Clareada na inversão. Boa esticada de bola. Daulita por ali. André Silva. Olha o cruzamento. Tega na área. Tira Kleber de lá. Amaral. Uh, que beleza. A proteção e o toque do Amaral para o Reinald. Puxou para o lado errado. Onde só tinha jogador do Botafogo. A opção era pela esquerda. O Amaral conserta. Mas erra no passe. Donizete. Botafogo com ela. Moisés está pedindo pelo meio a opção. Gonçalves. Está aí o zagueirão do Botafogo. 1 a 0 o Botafogo. Ao vivo o Maracanã para você. O campeão paulista. O Palmeiras enfrenta o campeão brasileiro. O Botafogo. 1 a 0 o fogão. Bentinho. Kleber. No carrinho. Na dividida de Amaral. A sobra de Moisés. André Silva chega para o apoio. Gustavo na marcação. Olha o corte. Saiu legal. Outro corte. André Silva no terceiro. A sobra do Nizete. Olha o cruzamento. Poderia ser perigoso. Virou tranquilidade. Estirar o Palmeiras de Meloso. Cala, craque. Olha a movimentação desses quatro jogadores. Aí é o apoio do André Silva. Usando até o pé que não é o forte. O direito. Mas esses quatro jogadores. Bentinho pelo lado esquerdo. Donizete por todos os lados. Dauri e Mauricinho por todos os lados. Está infernizando e terminando definitivamente com qualquer intenção do Palmeiras de marcação forte no meio e também na sua defesa. A movimentação é infernal. Então o Palmeiras, apesar de ter três jogadores e mais de Oliveira, que marcam, não conseguem de forma alguma neutralizar esse bom ataque do Botafogo. Não sei até quando o Wanderlei vai resistir e deixar o Djalminha no banco. Depois do futebol, Botafogo e Palmeiras, um filmaço inédito para você com Wesley Snipes. Inferno Branco, submundo das drogas. Inferno Branco com Wesley Snipes. Gonçalves tem que chamar o Carlão. E o Valdo está ali, olha. Olha o Elivelton como tenta chegar na roubada Jefferson, sai jogando com o Gotardo. Belo toque do Botafogo, a falta do Galeano. Zé Maria. Zé Maria, o craque revelado pela portuguesa com passagem pelo Flamengo, já tem o destino. É o destino, Luiz Alfredo. Você está pensando, torcedor do Palmeiras, está pensando que ele vai exatamente para a sociedade esportiva Palmeiras. Mas houve uma parada nas negociações, houve um hiato nas negociações entre a portuguesa e o Palmeiras. E a coisa esfriou um pouco. Isso não quer dizer que o Palmeiras não tem interesse. Mas a portuguesa parece que pediu um pouco a mais do que o Palmeiras estava querendo dar. Então esfriou um pouco o caso Zé Maria. Mas o André Silva é que está esquentando o jogo aqui pela lateral esquerda. Dessa vez ele não conseguiu o domínio de bola. Mesmo assim tem sido, Mário, um destaque do Botafogo esse lateral André Silva. Tá, joga melhor por esse lado aqui do que pelo outro lado. O jogador Jefferson, por ter o pé esquerdo, ele tem dificuldade para fazer a jogada de fundo. Se ele fosse um jogador de meio campo, não. Ele viria para o meio e abriria o corredor para a subida do lateral. Mas como ele é o lateral, que tem que aproveitar esse corredor e tendo o pé direito e não tendo o pé esquerdo, a jogada de fundo pelo lado direito e não sai. Olha essa briga pela bola. O Jefferson está ali, Júnior, esticada para o Reinaldo. Salve chegou nela. E confirmando o cartão que saiu enquanto eu dava a informação do Zé Maria, foi para Galeano. Você está vendo o André Silva. Ventinho. Moisés trabalhando pelo meio, combinando com o Souza. Olha o Jefferson pedindo lá no fundo. Reinaldo aperta a marcação em cima do Gotardo. Jefferson, está ele aí, ó. E o André Silva, número 6, ali pediu, recebeu. Esse tem sido o caminho do Botafogo. Ventinho. Agora é pelo meio. Donizete. Participação especial desse cracão de bola. Tira o Kleber da área. Na vacilada, Rivaldo aproveita. Está longe o Reinaldo. Gustavo, a melhor opção. Falta. E vem cartão amarelo para André Silva, o lateral do Botafogo. Você está revendo por quê. Depois de Botafogo e Palmeiras um jogão de bola, você terá um filmão. Inédito, com Wesley Snipes e Inferno Branco. Reinaldo está ali, Gonçalves também. Donizete. Zé Júnior na bola. Ele olha para trás para ver se tem a companhia de alguém. Não tem ninguém na marcação, mas também não tem ninguém para passar. Só o Gustavo. Palmeiras sente alguma dificuldade no meio de campo. O Galeano está por ali. O Mário já descifra para a gente já já. Júnior. Eli Velton. Um Botafogo, zero Palmeiras. Você acha que dá Botafogo e Palmeiras. Sorteio de um carro zero quilômetro daqui a pouco, logo depois do jogo. R$ 3,00 a ligação. 0,978, 3601. Diz que já. Se você acha que dá Botafogo. Ou 78, 3602. 0,978, 3602. Se você acha que dá Palmeiras. Ficou difícil para o Reinaldo. Ficou para o Jefferson. Contra-ataque à velocidade. Mauricinho. Erro no passe. Moisés conserta. Lávio Conceição. A falta foi dele. 35, primeiro tempo. Botafogo. 1, Palmeiras zero. Como? O Edmilson está aqui do meu lado do banco de reservas do Botafogo. Depois desse ataque, tem um detalhe curioso com esse garoto que promete, hein? Donizete. Boa bola do Bentinho para ele. Gustavo na marcação. Donizete tenta o cruzamento. O Zé Júnior na bola. Chegou bem o zagueirão na cobertura. Você está revendo. Olha o Donizete e o Zé Júnior na hora, no tempo certo. Gustavo, está preocupado o Veloso com esse primeiro escanteio a favor do Botafogo. A cobrança, André Silva. Júnior, festa, Júnior, festa. Bola na área, Donizete. Saltou, Gotardo. Sobra de bola de Eli. Eli Belton com ela. Vai, vai, vai. Aí a tranquilidade do Moisés, soberano ali no meio de campo. Avenida Botafogo com André Silva. Agora, Rivaldo volta para a marcação. O Zé Júnior sai na marcação do Donizete. Kleber fica na sobra. O corte. Anda a seguir o juiz. A sobra de bola lateral para o Verdão. Record. A nova força do esporte. Record nos esportes. Você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo esportivo. Amanhã, uma da tarde. Ô, Luiz Alfredo, eu estou aqui do lado do Vanderlei. Vanderlei, me responde uma coisa. O Mário diz que você está pensando no Djalminha, é verdade? O Mário diz que você deve estar pensando no Djalminha, é verdade? O jogo do Cruzeiro não tem possibilidade. Eu estou, mas não posso... Não, mas eu não posso estar preocupado com o jogo de hoje. Isso aqui tem que servir de trabalho para o jogo do Cruzeiro. O Djalminha não vai poder atuar contra o Cruzeiro. Não adianta eu botar ele aqui para resolver um problema aqui e não resolver o Cruzeiro. Eu tenho que testar os jogadores que vão poder jogar contra o Cruzeiro. Me diz uma coisa, as coisas que você está testando, estão indo bem? Olha o Flávio Conceição, ó. Cruzamento, olha aí. Passou do Reinaldo, chegou ele, velta uma bola, sai ele. O Flávio Conceição parou da posição, fazemos uma experiência com três volantes. O nosso time mudou essa característica há muito tempo. Agora, no segundo tempo, vou fazer duas alterações. E vou fazer isso aqui, realmente, de um treinamento visando o jogo. Fazer duas alterações, passar o Flávio para a direita. Eu vou colocar o Marquinhos no meio campo, para a gente poder testar mais coisas. E o Cruzeiro na frente, no lugar do Reinaldo. Está aí, está aí. A gente brinca muito com o Vanderlei, a gente sabe da amizade que o Vanderlei tem pelo Mário, a amizade que ele tem pela equipe da Record. Por isso que a gente fala, senhora. Olha o que você está pensando no Djalminha. Sai o Palmeiras, Elivelton, estica, abre o compasso, Jefferson, contra-ataque no Botafogo. Mauricinho pela direita, Dauri pela esquerda, Jefferson bate a sobra do Vedão. Agora é Flávio Conceição. Reinaldo pelo meio, abre Rivaldo pela direita. Elivelton aparece pelo meio, chega Amaral para ajudar. Maracanã, 9,34, 18 graus, Botafogo 1, Palmeiras 0. Elivelton perdeu essa, Júnior está ali. Olha como ele é arisco. Bom toque para Elivelton, Jefferson na marcação, Júnior chegando mais. Reinaldo passou, tentativa para Rivaldo, a tranquilidade. Luiz. Detalhe é o seguinte, Moisés apresenta sinais de contusão, Julinho. Camisa 15 está no aquecimento. O Edmilson, o Edmilson é centroavante, está há quanto tempo sem marcar um golzinho, Edmilson? É, desde que cheguei no Botafogo, infelizmente, não tive a oportunidade de marcar um gol. Sei que a torcida está à espera de um gol. E mais do que a torcida estou eu, estou trabalhando para isso, mas infelizmente não consegui. Mas vamos lutar e trabalhar para que isso aconteça. 13 jogos, o Edmilson está esperando para marcar o seu golzinho. Caliano combinando com o Júnior. A tentativa de esticada de bola para o Reinaldo fica mais para a zaga, fica para o Gonçalves, mas o Rivaldo está por ali. Olha no toque de bola como o Botafogo vai envolvendo, saindo. Kleber estava ali, os jogadores pedem a falta, o Mauricinho começa a reclamar da marcação do Kleber. Esticada para o Reinaldo, chega a Elivelton, aberto o Rivaldo, Elivelton bateu, grande defesa do Carlão. Primeiro momento bonito do Palmeiras no jogo, Elivelton. Olha só, por outro ângulo como ele mete efeito, o Carlão legal. Olha a cobrança de escanteio. Um Botafogo, zero Palmeiras, Palmeiras tentando chegar enquanto o Moisés já está saindo. Primeiro escanteio do Verdão, Moisés sai e entra 15, Julinho. Aquela informação que havia dado por contusão na coxa direita, ele já entrou meio baleado no jogo. Olha essa bola aí na área, a sobra pode ser agora no bate-rebate, Galeano tira dali, se desmancha, o Botafogo, o Bentinho salva. Um jogo em que a bola não para. Julinho, camisa 15, no lugar do Moisés, número 8. Outro escanteio, segundo para o Verdão. Sobra de bola, Gustavo. Rivaldo, olhou para a área, quem está lá? Galeano, olha aí. Quase, 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 quase o gol de empate. Que beleza o cruzamento de Rivaldo que você vê de novo. O goleiro Carlão ficou esperando e Kleber, o zargueiro, o artilheiro, quase empata melhor o Palmeiras, Mário. Fala, craque. É, mas continuo dizendo, o Vanderlei tem os planos dele com relação ao próximo jogo do Palmeiras, né, pela Copa Brasil. Mas eu, conhecendo o Vanderlei como eu conheço, que é um homem que não gosta de perder, e todo vencedor não gosta de perder, ele sabe que se colocar o Djalminha aí, o jogo muda, hein. Agora, se ele realmente quer treinar uma nova fórmula tática, aí tudo bem, eu respeito. Mas para ganhar esse jogo, ele nunca dependeu tanto do Djalminha como hoje. Amanhã, 8 da noite, de novo, 25ª hora, Ronaldo Didinho. Rivaldo, marcado onde há falta. Mistério. Já valeu o juiz. A cobrança de Flávio Conceição. Está desesperado o Carlão. Rivaldo, Flávio Conceição. Donizete na roubada, Flávio na sobra. Olha a tabela, Rivaldo, clareou, bateu. A esquerda de Carlão. Quase, quase o Verdão de novo. Dessa vez, o Rivaldo. Sem bigode com ela, ó. Bateu, ela passou perto, assustando o Carlão. Quem chamou? Olha, eu demorei uns 25 anos para descobrir, mas hoje você vê como é que estão as coisas. Eu estava andando aqui no Rio de Janeiro, encontrei um velho amigo de Michel Lohance, que está lá no nosso estúdio, grande jornalista, e descobriu o tímido coração do Michel. Você vê que coisa? Ele fala que é América, é tudo mentira. Ele era Fluminense doente. Isso é um mistério que eu consegui descobrir, Luiz Alfredo. Fluminense, que joga com o Flamengo, domingo, num flaflu, fantástico. Olha o Mauricinho, Kleber saiu da área para marcar. Pela esquerda, André Silva. Olha só o Botafogo tentando no toque. André Silva ainda aparecendo ali. A bola chegou nele. Clareou, bateu, cruzado, Kleber bota para fora. Preocupado com a presença do Bentinho, Kleber bota para escanteio. É aí que vale a experiência, né, Luiz Alfredo? Eu vejo que o Bentinho não estava muito, muito perto, mas ele disse que numa dessa é melhor tocar para cá e esperar para ver o que acontece. Você está vendo o Gonçalves, número 4, e agora o Veloso preocupado, chamando a atenção exatamente para a presença do Gonçalves. O Gotardo está lá também. Olha o Donizete, clareou, bateu, o Veloso, olha a sobra, o Gonçalves perdeu. Na repetição, Donizete, a defesa do Veloso, a bola sobrou para ele, Gonçalves. Seria a glória. Foi o desperdício. Eu nunca vi um gol perdido ser tão aplaudido, Luiz Alfredo. Fala, Mário. Gol da contratação, né? Record. Botafogo 1, Palmeiras 0, 45 minutos agora. Você acha que dá Botafogo ou dá Palmeiras? Ligue já, 3 reais a ligação de qualquer lugar do Brasil. Sorteio de um carro 0 quilômetro logo depois do jogo para quem acertar. Ou para todo mundo se der empate. Ligue 0978-3601 se você acha que dá Botafogo. Ou 0978-3602 se você acha que dá Palmeiras. Quem acertar entra no sorteio de um carro 0 quilômetro no final dessa transmissão. Mário, 45 passados. Nosso primeiro tempo, o Botafogo 1 a 0. Olha, o resultado é justo. Porque o Botafogo é diferente do Palmeiras em termos de improvisação. Ele improvisa melhor. Tem homens mais versáteis no meio campo e no ataque. O Palmeiras está marcando bem, subiu de produção, conseguiu neutralizar as jogadas fortes, principalmente aqui pelo lado esquerdo. O Donizeste não tem tido liberdade, está sendo bem vigiado. Mas o Palmeiras falta aquele toque sutil que deixa o atacante de cara com gol adversário. O toque veneno? O toque veneno. O Giz deu a falta e cartão amarelo para quem? Para o Rivaldo, para o Rivaldo que reclamou. Está aí o Rivaldo, olha. Está explicando. Cartão amarelo para ele. Monumento, leva o cartão amarelo, camisa 11, Rivaldo. Kleber está bravo. E o Kleber bravo, meu amigo, sai de baixo, hein? Sai de perto. Flávio Conceição, 1 a 0, Botafogo. Gustavo está livre, pedindo a bola pelo meio, chega com o Galeano. Agora para o Gustavo. Conseguiu o domínio, olhou. O corte, o cruzamento, a sobra de bola amaral. Mauricinho roubando e olha que velocidade, ó. Engatou a quinta. Flávio Conceição chegou nele. Agora ele encontra o Kleber. Tenta encobrir, a bola bate no Kleber, é escanteio. Record é canal 7 em São José do Rio Preto, é canal 7 em Toledo, é canal 3 em Xancherê. Record é o canal do Brasil. Record o máximo da Olimpíada. Olimpíada, em Julho. Olimpíada 96 ao vivo para você. O salve está ali, o Gotardo também. Kleber na bola. Agora vamos ver a velocidade desse contra-ataque que os dois zagueiros do Botafogo estão fora. O meio de campo ficou na zaga, Reinaldo. Amaral já perdeu o tempo do contra-ataque e se recompõe a defesa do Botafogo. Elivelto. Pela esquerda o Palmeiras, 1 a 0, Botafogo, final do primeiro tempo. Botafogo 1, Palmeiras 0, gol de Mauricinho aos 8, com 47,52. Depois dos comerciais, você terá os melhores momentos. Mas antes, está até ali com vocês. Aproveitar para chegar aqui no Bentinho. O primeiro tempo pegou no Breu, o Bota está bem, né, Bentinho? É uma boa partida. Pouco lance de violência, futebol bem jogado. O Palmeiras é uma equipe totalmente técnica. Está dando essa possibilidade de haver um espetáculo. O jogo está bom, nós estamos na frente. Segundo tempo melhorar um pouco o passe e agredir um pouco mais. O Rivaldo está estranhando um pouco a posição, um pouco mais adentrada e tal? É, a gente sente um pouco, né? Acho que faz muito tempo que eu não jogo nessa posição. Joguei na época que o treinador era espinosa. E nas oportunidades que eu tive, eu fiz vários gols, né? Mas estou sentindo um pouco de dificuldade ainda. Daqui a pouco, depois dos comerciais, os melhores momentos. A gente volta no Maracanã para até aqui. Botafogo 1, Palmeiras 0 na Rancor. A nova força do esporte. A interação para o segundo tempo deve ser a entrada de Hugo. Anote aí, Luiz Alfredo. Camisa 14 para Hugo no lugar de Bentinho, que tem a número 11. Com certeza, deve facilitar um pouco mais o trabalho do time do Vanderlei. Porque o Bentinho é uma das peças mais elogiadas do fogão até agora. 16 e 17 no Palmeiras. 16, Marquinhos, 17, Cris. Saíram no time do Palmeiras. Gustavo passa Flávio Conceição. Passa Flávio Conceição para a lateral e saiu o Reinaldo. Essa é uma substituição pura e simples. Sai o Reinaldo, entra o Cris, que é o jogador da mesma posição. No meio campo entra o Marquinhos e o Flávio Conceição passa a fazer o trabalho com o Diala mais pelo lado direito. E quem saiu no Palmeiras além do Reinaldo? Saiu Gustavo. Gustavo, perfeito. Gustavo lateral direito, Flávio vai para o lugar dele. E o Cris, 17, Mário. As alterações do Palmeiras. Como? Saiu também no time do Palmeiras o goleiro Veloso e entrou o Marcos, que vocês conhecem. O Marcos já jogou uma partida no Campeonato Paulista, pegou até pênalti. É um goleiro que o Valdir recomenda e aprova. Aí vamos para o segundo tempo ao vivo. Cris, 17, entrou no lugar do Reinaldo. Olho nesse Cris em outra revelação do Palmeiras. O árbitro, Cláudio Garcia, confere os últimos detalhes. Mário, a sua expectativa com essas alterações? Eu acho que o Palmeiras vai ficar mais forte pelo lado direito. O Flávio Conceição tem um futebol de um nível melhor que o Gustavo. Não que o Gustavo estivesse jogando mal, mas o Flávio Conceição vai dar mais força aqui pelo lado direito. E o Cris é um jogador que se movimenta muito de habilidade, um jogador que é corajoso, audacioso, vai para cima do zagueiro. Pode ser aí uma opção também de lançamentos longos, porque o Cris é um jogador de muita velocidade. E o Reinaldo, pela falta de ritmo, ainda não jogou o que sabe. A saída agora é do Palmeiras. Marcos, o goleirão, entrou no lugar de Veloso. Gol do Verdão, está com Marcos, camisa 12. A pênalti também está ali. A saída é do Verdão nesse segundo tempo. Olha ela aí. Bola rolando no Maracanã. Paixão brasileira para você. Futebol ao vivo na Record. Botafogo e Palmeiras. Gol de Maruicinho aos oito. Botafogo um a zero. Palmeiras com Galeano. Amaral se mandando mais. Olha o toque de prima. A falta. Uma falta feia ali do lateral Jefferson. Biliscado tornozelo esquerdo de Elivelton. A distância o Cláudio Garcia deu uma bronca, enquanto o Elivelton vai se recuperando da pancada que tomou do Jefferson. O Marquinhos entrou com a 16 no Verdão no lugar do Gustavo. O Carlão está preocupado com essa cobrança de falta. É o começo do segundo tempo. 1 a 0, Botafogo. O futebol ao vivo para você na Record. Rival da cobrança para o Carlão. Marcelo Costa traz para você Amado Batista, originais do samba, bilionário e Zé Rico. O replay do Rivalton, Jaine e muito mais especial sertanejo. Excepcionalmente amanhã, nove e meia da noite. Começo do segundo tempo, Botafogo um, Palmeiras zero. Palmeiras no ataque, Galeano. Ali a primeira roubada de bola, a presença do Julinho, a falta que a galera não gostou. Você revendo bem perto do lance. Tentativa Flávio Conceição, olha aí a chance. Para fora, o Cris perdeu a melhor chance do Palmeiras. Ele, canhoto, estava muito à direita no ataque. Veja só o Flávio, como ele espera a bola chegar no pé esquerdo. Marcado pelo Gotardo, bota para fora. Aí o pé direito com um toquezinho sutil embaixo da pênalti. Tchau, Carlão. Gol. É fácil dizer que de cima, né? Lá embaixo fica mais difícil. Está certo. Olha o Júnior nela. Sobra de bola, Donizete. Cracão de bola do Verde Kawasaki. Participação especialíssima dele nesse jogo do Gonçalves. Olha o Marquinhos, conhece bem o Maracanã. Está aí o Marquinhos voltando. O Gustavo estava olhando, torcendo. Porque o Flávio Conceição agora é lateral direito. Galeano fazendo a festa. Saiu o Gustavo, entrou o Flávio Conceição na direita. O Marquinhos no lugar dele, deixando para o Júnior. Elivelton por ali. Palmeiras no ataque. Galeano. Marquinhos. Flávio Conceição agora como lateral, devolvendo essa para o Amaral. Ele se conserta na posição. Marquinhos. Que boa bola. Rivaldo para o Marquinhos. O Bandeira deu impedimento. O que é isso, seu Bandeira? O impedimento era do Elivelton, que não participava do lance. Pecado do Bandeira nessa. Olha que jogada linda do Rivaldo. Romário. Cris estava ali. Olha o Marquinhos. Um Botafogo, zero Palmeiras. Você acha que dá Botafogo ou dá Palmeiras? Ligue já, você concorre. Depois do jogo, no sorteio de um carro zero quilômetro. Quem acertar? 0978-3601, Botafogo. Ligue já. Ou 0978-3602, Palmeiras. R$ 3,00 cada ligação, qualquer lugar do Brasil. O sorteio de um carro zero quilômetro acontece no final do jogo. Marquinhos. Boa bola na esquerda para o Júnior, que chega em velocidade. Está difícil para ele. Dois na marcação, a sobra de bola do fogão. O Romário deve estar contando as pesetas, milhões de pesetas. Vantagem do Botafogo, agora a falta do Palmeiras. Certo, da pena. 8 milhões de dólares o acerto de Romário com o Valência por dois anos de contrato. O que pega é uma cláusula de multa que o Barcelona reivindica de 7 milhões e meio de dólares, que o Romário não pode ser transacionado até janeiro. Olha esse cruzamento, essa tentativa de cruzamento do André Silva bem marcado. Recuperação do Verdão, começo do segundo tempo. É futebol ao vivo para você na Record. Direto do Maracanã, Palmeiras e Botafogo, 1x0, Botafogo. Marquinhos. Rivaldo deixou. O Cris não conseguiu chegar. Galeano recomeça para o Palmeiras. A movimentação do Marquinhos que entrou no segundo tempo. A tentativa na esquerda não deu certo, a tranquilidade do Botafogo. Depois de Botafogo e Palmeiras, um filmão para você. Nós temos cinco minutos no segundo tempo. 1x0, Botafogo. Gol de Mauricinho no primeiro tempo. Depois desse jogão, um filmão. Inédito. Inferno Branco com Wesley Snipes. Mauricinho. Kleber saiu da área para marcar. Dauri. A abertura do Souza na esquerda para André Silva. Boa bola para o Hugo, que entrou no segundo tempo. Cruzamento, bola na área. Kleber no desvio. Olha a sobra do Dauri. A pressão do Botafogo. Olha a bomba. Bateu no Kleber. A sobra Mauricinho. Na briga, por ela, se safou o Palmeiras e arma o contra-ataque Rivaldo. Júnior. Boa do Cris para o Rivaldo. Piso nela. Piso nela. Dauri. Hugo aberto. Donizete no cruzamento. Mauricinho, olha aí. Quase, quase o Botafogo chegou lá com Gotardo na área. A surpresa da chegada do zagueirão. Veja no replay, no cruzamento do Donizete. Que bola perigosa. E o Gotardo perdeu o tempo da bola. O Ricardo está aqui. Aproveitar para ouvir o treinador do Bota. Voltou melhor ainda. O Bota está legal, né, Ricardo? É, damos uma conversada no Vechara para arrumarmos alguma coisa. Perdemos o Bentinho porque está gripado com 40 graus de febre. Entrou o Hugo. Vamos ver se a gente consegue manter esse ritmo. Você acha que dá o Botafogo ou dá o Palmeiras? Daqui a pouco no final da transmissão. Boa sorte. Boa presença do Galeano se projetando. A falta foi em cima dele. Ele, Velton, está por ali. Enquanto você está revendo a falta em cima do Galeano. Lá no fundo você vê o Kleber. Galeano encostada para ele na clareada. Arriscou, bateu à direita de Carlão. Marcelo Costa, excepcionalmente nesta quarta-feira. Traz para você. Olha só de novo aí, ó. Passou longe, né? Marcelo Costa traz nesta quarta-feira amanhã. Olha ela aí, ó. Amado Batista, originais do samba. Milionários é rico. Jaine, muito mais. Especial sertanejo amanhã. Nove e meia da noite com Marcelo Costa. Galiano abrindo. Ficou caído o Kleber. Marquinhos. Olha o Kleber aí. Agora a chegada no ataque de Ele, Velton. Botafogo pressiona na marcação. E a falta do Dauri em cima do Júnior. Sentindo o Kleber ainda, hein? Ele, Velton, lateral para o Palmeiras. É o futebol ao vivo, direto do Maracanã. Botafogo um, Palmeiras zero. Palmeiras tentando, mas Julinho não deixa. Hum, que beleza. Galeano está ali. Estrada forte em cima do Marquinhos. Retorno. Você viu a falta. E o Kleber está... Está legal o Kleber, hein? O Donizete bateu nele e parece que se machucou mais do que o Kleber. Está certo. Amaral está se mandando. Na direita seria para Flávio e Conceição. Hugo não deixa. Mauricinho vem buscar. Trabalha no meio de campo do Botafogo. Botafogo um, Palmeiras zero ao vivo para você do Maracanã. Donizete. Mauricinho, autor do único do jogo até aqui. Esse é o Dauri. Ele, Velton, fica. Galeano também. Kleber não deixa. O retorno da delegação do Palmeiras será logo após a partida em voo fretado. Amanhã à tarde o Palmeiras treina na sua academia, na quinta-feira em dois períodos. E depois, à tarde ou à noite, ainda não se decidiu, o Palmeiras vai para Minas Gerais enfrentar o Cruzeiro na primeira partida. A decisão da Copa do Brasil. Olha o Zé Júnior. Que mandada legal. Tem ele, Velton, tem Cris. Jefferson no bate e rebate. Chega rasgando. Souza e salva. Ainda bem, Luiz Alfredo, que o nosso Cláudio Garcia hoje está se despedindo porque ele não viu, não olhou para o Bandeirinha. O Bandeirinha já tinha invalidado a jogada por impedimento do Cris, mas ele não olhou para o Bandeirinha. Ficou tudo dito por não dito. Rivaldo, sem bigode, mas com a vontade danada de empatar esse jogo. Zé Júnior está ali na área, cobrança. Fechado ali mais, Jefferson tirou. Futebol ao vivo, Maracanã, dezoito graus, noite gostosa no Rio. Dez horas, treze minutos. Um a zero, Botafogo. Ele, Velton. Olha o Kleber onde está. Tenta o corte no que ele tentou, perdeu. Fica ali na marcação. Para o Souza ficou difícil. No recuo é escanteio. Escanteio para o Palmeiras e o Gotardo dá uma bronca no Souza. Está aí o segundo escanteio para o Verdão neste segundo tempo. Depois do futebol, um filmão inédito para você. Inferno Branco com Wesley Stipes. Cruzamento, Carlão de soco. Sobra na tentativa do Palmeiras. Difícil para o Livelton. Carlão na bola antes do Galeano. Olha como ele sai rápido alimentando o Donizete. Gigante Amaral está ali. A corrida do Cris. E o Bandeira confirma. Tiro de meta. O Cris reclama pedindo escanteio. E o Bandeira diz que foi depois. Enquanto você está vendo o Cris. Mais uma revelação do Verdão. Duas neste jogo. O 3 é Júnior. E o 17 é Cris. Corinthians. Corinthians. Confirmado o interesse do Corinthians por Renato Gaúcho. Há contatos do Corinthians com este jogador. O Renato está se recuperando de uma operação no joelho. Bom toque de prima do Marquinhos. Gonçalves. Na marcação do Cris lateral. Verdão. Daqui a pouco depois. Olha só aí a falta. Você bem perto do lance. Na câmera mil da Record. Logo depois de Botafogo e Palmeiras. Um filmaço. Inédito. Com Wesley Snipes. Inferno branco. No submundo das drogas. Mas ninguém age impunemente. Inferno branco. Júnior. Elevelton na sutileza. Marquinhos deixou para o Amaral. Que mobiliza Flávio Conceição. Elevelton. Rivaldo de prima. Amaral também. Tentativa na área. Ele no domínio. Estava impedido. Pecado de bola. Vecor com você. Direto do Maracanã. Record que é canal 8 em Sinop. Que é canal 5 em Rio Branco no Acre. Que é canal 11 em Porto Velho. Canal 12 em Pontes e Lacerda. Record é o canal. O canal do Brasil. Record. A nova força do esporte. Bidio Diamond Head. Com cabeças que duram como diamante. É Samsung. A abertura do Hugo na esquerda para o André Silva. Botafogo. Vai segurando esse 1 a 0. Frente ao Palmeiras. Boa bola para o Hugo. Na dividida sai bem. Kleber manda para a frente. Marquinhos vem buscar. Fugiu o Rivaldo. Fugiu o Cris. A bola fica mais para o Jefferson. Botafogo ou Palmeiras? O que você acha? Ligue já. 3 reais a ligação. Você que acertar entra no sorteio. Logo mais de um carro 0 quilômetro. Botafogo. Ligue já. 0978-36-01. Palmeiras. Ligue já. 0978-36-02. Aí estão os números para você. Se houver empate. Todo mundo que ligou. Entra no sorteio daqui a pouco. De um carro 0 quilômetro. Ligue já. Olha o Cris. Olha a briga. Atenção. Gotardo tirou sutil. Bom toque do Julinho. Gauri bota a velocidade no contra-ataque. Está aberto o Donizete. Pediu. Recebeu. Zé Júnior na marcação dele. Dá o corte. Bateu. Aos 15 minutos do segundo tempo. Uma bela jogada do Donizete. Botafogo. 1. Palmeiras 0. Permanece o placar do Maracanã. Impressionante. Olha só na repetição como ele bateu no lado errado. Se não teria sido maior o perigo. Olha é impressionante a concentração do Ricardo e de toda a comissão técnica do Botafogo. Pode ser festa de observação para o Palmeiras. Para o Botafogo que não tem chances de conquista do Campeonato Carioca. São muito remotas. O jogo é para o pau mesmo. E depende do resultado de vitória para tentar uma reviravolta no próprio campeonato. Bom, o Vanderlei já viu o que tinha que ver, já fez as experiências, já sentiu o time no segundo tempo. Agora entram Sandro e Djalminha na equipe do Palmeiras. Palmeiras que está com ele e Velton. Daqui a pouco o Djalminha e Sandro. Vai o Galeano. Arriscar. A esquerda do gol do Carlão. O Djalminha entra no lugar do Júnior. E o Sandro entra no lugar do Kleber. Esses dois jogadores, o técnico Vanderlei Luxemburgo não vai poder contar com eles na partida de sexta-feira contra a equipe do Cruzeiro. Eu estou certo, Vanderlei. Você observou tudo o que tinha que observar, modificou no segundo tempo, viu uma melhoria no time e tal. Já viu tudo o que você queria. Já. É o que eu falei, tem que aproveitar para trabalhar. Agora eu vou botar o Djalminha e o Sandro para jogar, para atuar, manter ritmo. Mas já deu para dar uma observada naquilo que eu pretendo fazer no jogo contra o Cruzeiro. Está aí então saindo o Kleber e o Júnior. Esses dois jogadores já estão sendo poupados. Bola, craque. É, o Vanderlei, felizmente, como vencedor que é, deve estar incomodado com esse resultado. E a falta de criatividade no seu meio campo. O meio campo se ressente de um jogador que não só vira o jogo constantemente para fazer os laterais jogarem, mas também como chegando nos dois atacantes, para tabelar com o Rivaldo, para fazer lançamentos para o Cris, que é um jogador de ótima velocidade. Então eu acho que agora o Palmeiras tem mais chances nesse jogo. E Jalminha e Sandro no jogo. Está aí. E esse ano o Palmeiras só perdeu para duas equipes. As duas equipes começam com a letra G. Provavelmente... Provavelmente o Vanderlei não vai querer perder para uma que comece com a letra B, né? B de bola, né? É, porque foi Guarani e Grêmio. Você está vendo o Willi Velton na marcação impedindo, dificultando a saída de bola do Julinho. Daqui a pouco um filmão para você, inédito filmaço com Wesley Snipes. No submundo das drogas, ninguém age impunemente. Inferno Branco, filme inédito com Wesley Snipes. Daqui a pouco depois do futebol. Futebol ao vivo para você, direto do Maracanã. 10h20 da noite. Botafogo vai vencendo por 1x0 o gol do Mauricinho aos oito do primeiro tempo. Crack veneno de Jalminha. Tentou a abertura, recuperação de Hugo. Bem colocada Amaral. Clávio Conceição. Marquinhos. Clávio pela direita, a marcação é forte. A opção Galeano está mais aberta o miolo. Rivaldo para a tabela ou Cris. Cris, Galeano, Cris, a briga pela bola. Rivaldo no bate-rebate, Galeano. Rivaldo, atenção, pode ser. Bateu no travessão e foi para fora. E o Rivaldo estava em posição legal. Quando ele recebeu a bola, a posição dele era legal. E a gente está revendo a maior chance de gol. As mudanças já estão trazendo reflexo? Fala, Crack. As mudanças feitas também pelo técnico do Botafogo trouxeram prejuízo para o Botafogo. Ele foi obrigado a botar o Hugo no lugar do Bentinho, que era o jogador dos mais importantes. Olha o Donizete aí. É dele o contra-ataque no meio, olha essa bola. Da Uribe Prima para fora, Mário. Então o Hugo vai, cumpre uma função defensiva melhor do que o Bentinho, porque ele marca melhor. Mas não tem a criatividade, não tem a chegada na área para definição que tem o Bentinho. Então o Botafogo perdeu. E o Palmeiras agora ganha com a entrada do Djalminho. E o Erivelto também aqui pela esquerda. É uma opção ótima de jogada forte aqui pelo fundo do campo. A subida do Cris, a sobra de bola, olha como ele vai tentar dar uma de ladrão para cima do Jefferson. Tem que chamar o Carlão. E o Jaminha está por ali. Valeu a pressão, o lateral é do Palmeiras. 20 minutos, segundo tempo ao vivo para você. Botafogo 1, Palmeiras 0, Maracanã. Galiano. Zé Júnior. Pela direita, Flávio Conceição. Botafogo 1, Palmeiras 0. Belo trabalho, o Djalminha craque veneno, está incendiando o jogo. Marquinhos também. É, o Marquinhos é um jogador mais de lançamentos longos. Marca melhor do que o Djalminha, mas também não é um grande marcador. Fica no meio termo nas duas opções, tanto na criatividade como na marcação. Olha o Mauricinho quase armando um contra-ataque perigosíssimo, hein? Flávio Conceição, legal na bola. Recomeça o Palmeiras. Galiano. Elivelton. Boa bola. Na virada, Jefferson. Palmeiras está recebendo 120 mil reais por essa cota desse amistoso contra o Botafogo. E o Rivaldo quase recebendo um bolão na esquerda. Olha o Galeano. Dauri fica na marcação dele, Djalminha. Marquinhos na roubada. Perdeu para o Gotardo. André Silva no contra-ataque. Olha o zagueirão Gotardo. Donizete. Zé Júnior protege bem, Zé Júnior. Briga com Donizete. Recupera Donizete. Zé Júnior na bola. Donizete com ela. Encaro o desafio. Presente contra o futuro. Galeano do jeito que deu, tirando da área. Record a nova força do esporte. Jogos Olímpicos Atlanta 96. Satélite exclusivo, 24 horas no ar. Cobertura total, aqui na Record. Você acha que dá Botafogo ou dá Palmeiras? Ligue já, três reais a ligação. Botafogo está vencendo. Ligue para o Botafogo. Então é 0978-3601. Palmeiras, 0978-3602. Sorteio de um carro zero quilômetro. Para quem acertar, o sorteio acontece no final dessa transmissão. Hoje mesmo. Ligue já. Boa sorte. Lógico que se der empate, todo mundo vai para o sorteio. Mais uma alteração no time do Palmeiras. Rodrigo Costa, número 14, em lugar de Galeano. Paulo Gonçalves se mandando. Olha o Botafogo chegando com perigo. André Silva, cruzamento, tenta Amaral. A bola vai para fora. Pela lateral. Daqui a pouco depois do futebol, um filmaço para ser. Inédito, hein? Inferno Branco com Wesley Snipes. Logo após, Botafogo e Palmeiras em campeões de audiência. Está aí, camisa 14, para Rodrigo Costa. Outra alteração que vai acontecer, sai Amaral no time do Palmeiras para a entrada. Espera aí que eu já vou te dizer o nome do garoto aí. Número 20 é Emanuel. Emanuel, número 20, em lugar de Amaral. 20, Emanuel. É, o Rodrigo Costa é quarto zagueiro, ele entra na quarta zaga e adianta o jogador Júnior, Zé Júnior, para a função de volante. Trabalho do Julinho pelo meio. Pediu, recebeu de novo. Marcação Marquinhos na roubada de bola. Está impedido o Cris, segura Rivaldo. Marquinhos, olha a marcação forte do Botafogo, ele consegue envolver. Na tentativa, pega a sobra Marquinhos. Abre o compasso Gotardo e salva. Emanuel, 20, no lugar do Amaral. Você está vendo o Zé Júnior, que fica ali no meio de campo na marcação e vê Hugo pelo Botafogo. André pela esquerda, olha o Botafogo, um pouquinho mais de posse de bola no ataque, em relação ao Palmeiras. Posse de bola no ataque em situação de perigo. Não há posse de bola estéreo. Jefferson evita a saída. Elivelto na marcação dele. Elivelto consegue o toque, mas a sobra de bola, Julinho. Boa bola do U Sousa. Reclama a falta. 25, Botafogo 1, Palmeiras 0 ao vivo para você. É o placar da Record no Maracanã. Detalhe. Olha só que boa. Bola na esquerda, Cris do domínio. Atenção, Palmeiras tenta o corte de Jalminha. Bateu, defendeu Carlão. Salvou a chance. Vocês estão... Para fora maior, mas que chance perdeu o Verdão. Primeiro craque veneno. A defesa do Carlão. A bola para fora do Flávio Conceição. Palmeiras agora tem criatividade, tem ataque, pode agredir o Botafogo, como normalmente acontece. O torcedor do Palmeiras se acostumou a ver o Palmeiras jogando assim. Criando chances, perdendo gols, mas jogando para cima do time adversário. Então agora o jogo está igual. Tudo pode acontecer. E digo mais, o Palmeiras já merecia um empate. O Vanderlei queria fazer mais uma alteração no time do Palmeiras. O combinado eram sete alterações mais o goleiro. Mas ficou uma certa dúvida entre sete alterações inclusive a do goleiro. O Vanderlei está tentando falar com o representante do jogo para colocar mais o jogador no time do Palmeiras. Mas por enquanto a coisa ainda não está resolvida. Olha o Verdão chegando. Flávio Conceição aparece pelo meio. Emanuel também. Olha essa boa bola. Marquinhos no cruzamento. Rivaldo tentou a bola mais para fora. Está resolvido. O Vanderlei vai botar mais um jogador que ele precisa tirar o Rivaldo. Porque é um jogador que ele está poupando. Não é isso, Vanderlei? Ei, Vanderlei, não é isso? O negócio do Rivaldo que você está poupando. E está sete, sete alterações. Foram sete alterações. Sete, né? Sete mais o goleiro. Então está aí. Sete mais o goleiro. Vai sair o Rivaldo. E vai entrar o moleque ali. Jogador novo. Espera aí que eu já vou te falar quem é o Luiz Alfredo. Bela jogada. Quase que o Rivaldo empata. Botafogo 1, Palmeiras 0. Maracanã ao vivo para você. Você acha que dá a Botafogo ou dá a Palmeiras? O fogão está vencendo por 1 a 0. R$ 3 a ligação. Você concorre no sorteio. O carro 0 km. No final da transmissão. Aí estão os números. Botafogo 0978, 3601. Ligue já. Se você acha que o Palmeiras vira 0978, 3602. Ligue já. R$ 3 a ligação. E boa sorte. Detalhe. Qual? O técnico do Botafogo só fez duas alterações até agora por absoluta necessidade, né? Entraram o Julinho e também o garoto Hugo no segundo tempo por contusão e por febre do Bentinho. E não tem ninguém no aquecimento. Ele está pedindo para o time jogar no contra-ataque, principalmente em cima da velocidade do Maurício e as infiltrações do Donizete. Bom, aqui voltou tudo a estaca 0. O menino não vai entrar mais. Era o Denis, número 18, que ia entrar. Não vai entrar mais. Vamos de Sandro. Boa bola na direita para o Marquinhos. Tenta o cruzamento, Carlão. Fica caído, você está vendo? Dauri. O Dauri, camisa 10. Marcelo para o lugar dele. Marcelo está sendo preparado. Emanuel é o camisa 20 do Verdão. Dauri, o camisa 10, fora de campo. Provisoriamente com 10 jogadores, o Botafogo. Está sendo preparado o Marcelo para entrar. Record, a nova força do esporte. TV Biovision emite raios infravermelhos que fazem bem à saúde. É Samsung. Aí o Dauri, não deu para ele. Sai contundido. Camisa 10, entra Marcelo. Recuperação, Zé Júnior. Lateral, Botafogo. Jefferson. Mauricinho. Com a entrada do Zé Júnior. Elivelton. Que boa bola para o Rivaldo. Crack veneno de Jauminha. Abertura para o Marquinhos. Errada. É lateral para o Botafogo. Pegaram legal, Dauri. Não sei se você está conferindo aí no corte do nosso Nideu. Mas foi na canela uma pancada fortíssima. Olha o Mauricinho pela direita. O cruzamento passou. Marcos. Bonito na bola. Que beleza o voo do Marcos. 30 minutos. Botafogo 1, Palmeiras 0. Maracanã ao vivo para você. Cris. Na briga por ela, a recuperação do fogão. Trabalho do Souza. Ouve a falta nele. Sábado, 4 da tarde. Em Jundiaí, no estádio Lousano Paulista. O sindicato dos atletas profissionais de São Paulo promovem o encontro de grandes craques. Terá o apoio da Rede Record. Em Jundiaí, no estádio Lousano Paulista. Neste sábado, 4 da tarde. Maca. O comando de Dom Viola. Palmeiras chegando. De Jalminha. Rivaldo está pedindo, mas a preferência é para ele, Velton. No passe errado, a tentativa do Cris tirou Gonçalves. Conta o Zan é mais sério do que se imaginava. O Dauri, camisa 10 do Botafogo, vai deixando o campo de maca para o vestiário. Tem uma avenida na perna dele ali. Daqui a pouco, logo depois de Botafogo e Palmeiras em campeões de audiência, um filmão. Você está vendo o Dauri aí. Filmaço inédito, inferno branco com Wesley Snipes. Zé Júnior. Roubada de bola, Moisés. E manda o Botafogo na velocidade. Donizete pela esquerda. Olha como vai encarando. São 4 contra 3. Bem na bola. Perfeita a presença de Rodrigo Costa. Esticada de bola para o Cris. A marcação do Gotardo recuou para o Carlão. 17 graus no Maracanã. Futebol ao vivo. Começa a esquentar o Palmeiras. Pressiona. Quando quiser o dinheiro do jogo. Olha a sobra. A bomba Flávio Conceição. Por cima. Longe essa bola. Longe do gol do Carlão. Record. Veja só. A bola bateu no Gonçalves. E depois pegou mal nela o Flávio Conceição. Record. A nova força do esporte. Arquivo X. Sucesso de crítica e público. Nesta sexta, 10h30 da noite. Marião, e o Cris? O Cris não está totalmente à vontade no jogo. E a gente... É justificável porque é um menino. O Maracanã, para jogadores já experientes. Já é um peso. Imagine para um menino de 18, 17 anos. A recuperação do Hugo. Em mobilidade, esse 14. Olha que metida de bola para o Donizete. Rodrigo Costa sai na marcação, na dividida. Sai bem, o zagueirão. Escanteio. Olha aí, Mário, as finalizações desse segundo tempo. O Botafogo, três, todas fora da área. E perdeu um pouquinho a infiltração pelo meio com tabelas. O Bentinho faz falta ao time do Botafogo. Ganhou em marcação, mas perdeu em qualidade. Depois do escanteio, eu falo do Palmeiras. Que finalizou muito mais. Dez finalizações. Era essa cobrança de escanteio. Bola na área do Verdão. Sobra do Gotardo do jeito que deu. Tirou o zagueirão. Jefferson, pressão do Botafogo. Olha onde está o Gonçalves, o zagueiro. Está querendo, está querendo. Perdeu essa para o Rivaldo. Vamos ver esse contra-ataque do Verdão. Marquinhos está aberto, o Cris. De Jauminha para o Cris. Atenção, olha o perigo. A bomba no cruzamento. Salvou Jefferson. Heribelto tenta a devolução. A sobra para fora na batida surpreendente do Marquinhos. Quase, quase, Mário. E é a décima primeira finalização do Palmeiras. Não é isso? Acho que as minhas contas estão certas. Então, isso prova que o Palmeiras, subindo de produção ofensivamente, já merece o empate. Detalhe. Vai, Datena. O detalhe é uma observação a respeito do jogador Souza, que além de marcar muito bem, ele costuma infiltrar-se pelos laterais, principalmente quando o lateral é meio pesado, ele joga nas costas. Denis entrou no lugar do Rivaldo. Olha o Zé Júnior. De Jauminha, de prima, que bababola. Olha a metida. O Gotardo está apertando na marcação. Cláudio prefere voltar. Cantativa do Emanuel. Zé Júnior impedido. Assinala o bandeira, confirma o juiz. Mesmo assim, foi com estilo, hein? Daqui a pouco, um filmaço para você nos... Em campeões de audiência. Inferno Branco, um filme inédito. Com Wesley Snipes. Inferno Branco em campeões de audiência, daqui a pouco, logo depois do futebol. Zé Júnior está ali, ouve a falta. Botafogo, um, Palmeiras, zero. Futebol ao vivo para você. Trinta e cinco, quase trinta e seis. Deu para a gente rever a falta. Exatamente em cima do Marcelo. André Silva pela esquerda, o Botafogo chegando. Flávio Conceição apertando na marcação. Nessa roubada de bola, Sandro. Está saindo legal, Djalminha. Boa metida de bola, Marquinhos saiu, Carlão. Salvou legal, com o pé, o goleirão do Botafogo, quase um empate. Zé Júnior. Olha o Verdão, o juiz deu a falta. E o Djalminha fica na bronca, dá cartão amarelo para o juiz e toma o cartão amarelo do juiz. Mas ele está certo. Ele tomou a bola limpamente e o juiz se precipitou na marcação. Aliás, não é um bom árbitro. Vermelho foi para Elivelton. Tomou amarelo e vermelho em seguida. Cláudio Garcia podia ter se despedido antes, né? É, e o Elivelton é gaga, vai ver que ele começou a xingar e tomou amarelo. Quando ele terminou, tomou o vermelho. Se despedido antes do jogo, você está lembrando, né, Luiz? Lógico. É, e Elivelton saindo. Está 1 a 0 para o Botafogo. Você quer entrar no sorteio de um carro zero quilômetro? Quem votar no Botafogo, três reais a ligação. É só ligar o 0978-3601. Palmeiras, 0978-3602. Três reais a ligação. O sorteio acontece no final dessa transmissão. Daqui a pouco, para você, um carro zero quilômetro, sorteio. Se der empate, todo mundo vai para esse sorteio. O Carlão sai jogando. Julinho. Esse é o Souza, centro-médio. Para o saudosista, centro-médio. Meio campo, camisa 5, Souza. O Hugo. Está marcado. Aperta mais o Palmeiras. Zé Júnior está por ali. Marquinhos tenta e não consegue. Mauricinho pediu, mas... Rodrigo vai lá e na dividida recupera para o Verdão. Zé Júnior. O Cris e a falta do Jefferson. Palmeiras está com 10. Com algumas revelações. E está mais... Está gostando do jogo. Estou gostando do Palmeiras no segundo tempo. Do primeiro, eu não gostei. Achei o time muito previsível, com pouca improvisação no meio campo. E o Rivaldo meio sumidão no jogo. Agora não. Agora o time está melhor. Ficou com 10 no momento, o que era totalmente favorável para ele. Podia empatar com facilidade e sair em busca da vitória. Flávio Conceição. Sombra de bola. Rodrigo. Consciente. Sandro. Está aí de Jalminha. Gonçalves no meio do caminho. Recuperação do Verdão. Maracanã ao vivo. Botafogo e Palmeiras 1 a 0 para o Botafogo. Gol de Mauricinho no primeiro tempo. Flávio Conceição. Boa bola para o Dijalminha. Tenta a finta. Sai de um. Sai do outro. Falta. Olha aí. O Cris na vantagem. Pode ser o golaço. Agora a chance. Salvou Carlão. Dois milagres do goleirão do Botafogo. Olha o que aprontou o craque veneno. Na vantagem o Cris deu cortes. Carlão salvou na primeira. Na segunda uma outra grande defesa do goleiro do Botafogo, Mário. Como eu disse, Palmeiras com jogadores criativos é um outro time. E vou dizer mais. O Marquinhos hoje está jogando um bom futebol. Mostra que está se recuperando e vai ser um ótimo reforço para o Vanderlei. Olha a bola bem aberta. Na cabeçada. Olha aí. Para fora. 10 e 42. 17 graus. Você está revendo. Outra boa chance do Verdão. Permanece Botafogo. 1. Palmeiras 0. Para resumir, Luiz. O Palmeiras é o Botafogo do primeiro tempo. E o Botafogo, nesse segundo tempo, é o Palmeiras do primeiro. A única diferença é do placar. Infelizmente, porque esse jogo aí merecia o placar bem mais elástico. 2 a 2, 3 a 3. Mas não é detalhe, né? Detalhe não pode ser o gol jamais, né? Olha essa prioridade. Tentativa do Botafogo pela esquerda do Marcelo. Zé Júnior aperta a marcação. Mauricinho. Emanuel está ali, roubada. Sai o Verdão. Olha o contra-ataque Flávio Conceição. Foge Cris. Djalminha, craque veneno pela esquerda. Marquinhos não conseguiu o domínio. Gonçalves tirou. Dá tempo de você ligar. Dá tempo de você ligar. Botafogo vai vencendo por 1 a 0. Sorteio de um carro zero quilômetro daqui a pouco no final do jogo. Cada ligação, 3 reais. Cobrados na conta telefônica. Botafogo. 0978-3601. Palmeiras. 0978-3602. Aí estão os telefones. Ligue já e boa sorte. 1 a 0. Botafogo. 40 minutos passados. Segundo tempo. Luiz Alfredo, deixa eu fazer uma pergunta para o Mário. Mário, você acha que o Donizete se encaixaria bem no time do Palmeiras no lugar do Miller? Eu acho que o Palmeiras ganharia muito com o Donizete. Apesar do Miller ter jogado muito bem no Palmeiras, o Donizete é melhor. Posição é legal. Bandeira manda seguir. Aí uma observação importantíssima. Olha. Cruzamento bola por cima do gol do Veloso. Daqui a pouco, sorteio do carro zero quilômetro. O Botafogo vai vencendo por 1 a 0. 42 minutos, segundo tempo. Quem ligou para 0978-3601 está torcendo para o jogo acabar. Quem votar no Palmeiras tem a chance do empate. Porque quem votar no empate, todo mundo... Quem votar não. Se acontecer o empate, todo mundo que votar entra no sorteio daqui a pouco de um carro zero quilômetro. Zé Júnior. Boa bola para o Cris. Atenção. Bateu. Golaço. 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 Que coisa linda. Repete, Cris. Repete que o golaço é teu. O Carlão ainda conseguiu tocar nela. Que golaço do garoto Cris. Empata o Palmeiras. Quem votou no Palmeiras tem tempo ainda. No empate vai todo mundo para o sorteio. Cris, que golaço você está vendo de novo, Mário. É isso aí. O Vanderlei não se acomodou com a derrota. Ele pode ter seus planos, mas nenhum homem que é vencedor gosta de perder. E ele botou o time para frente, colocou o Dijama, o Cris e principalmente a assistência que o Júnior fez foi perfeita. Ao Denis tocando. Ao Palmeiras com craque veneno. 1 a 1 no Maracanã. Ligue já. Daqui a pouco o sorteio de um carro zero quilômetro. Tem tempo. Como está empate, todo mundo pode entrar no sorteio. 0,978,36,01, Botafogo. 0,978,36,02. Três reais a ligação. O empate significa que todo mundo que votou vai entrar no sorteio. Confirmando esse placar de 1 a 1. Mas vamos acompanhar o Palmeiras que tem de Jalminha. Zé Júnior. Gostou do Zé Júnior, Mário? Muito bem. Muito bem. Como zagueiro perfeito, depois foi para uma função que eu não conhecia. Jogou melhor ainda como homem de meio campo. Olha essa bola do Verdão. Passa do ponto a sobra de bola do Botafogo. Esticada para a velocidade do Mauricinho. Sandro está nele. Empurrou, fez a falda. Daqui a pouco um filmaço para você. Filmaço para você. Em campeões de audiência. No submundo das drogas, ninguém age impunemente. Inferno Branco, filme inédito. Daqui a pouco com Wesley Snipes. Mauricinho para a área. O perigo tirou Sandro. Sai e grita Marcos. Botafogo tenta. 1 a 1 no Maracanã. No bate, rebate. Ah, craque veneno tenta no calcanhar a recuperação do fogão. Julinho. Bom jogador esse 15 Julinho. Hugo pela esquerda. O perigo no cruzamento. Donizete está lá. Sandro não deixa a sobra. Sandro no bate, rebate. Está impedido. Donizete para fora a bola. O importante, não sei se apareceu no vídeo, mas quando essa bola foi saindo em termos de cruzamento para a área, o Sandro meteu a mão no Donizete e impediu a ação do atacante. Isso é muito usado no basquete, na NBA, e que muita gente deveria usar também no futebol. Marcar a bola jamais. Sempre o atacante adversário. Corpo no corpo. Dá tempo ainda. Ligue já daqui a pouco tempo de sorteio de um carro zero quilômetro. 0-900-78-36-01, 0-1-78-36-02. Final de jogo no Maracanã. Botafogo 1, Palmeiras, depois com 10 jogadores, conseguiu empate Cris. Eli da Atena. Aproveitar para ouvir aqui rapidinho uma opinião importante do Afonsinho, que tratou a bola de você durante muito tempo. O que você achou do jogo dessa nova geração do futebol do Brasil, Afonsinho? Eu achei o jogo muito bom, quer dizer, tem um caráter semestoso, o jogo fica mais relaxado. Um futebol franco, bem jogado, por parte das duas equipes. O Palmeiras com craques de grande expressão. Botafogo se apresentou muito bem também. Eu achei uma partida do futebol muito interessante. Sorteio. Vamos para o sorteio do carro zero quilômetro. Todo mundo entra no sorteio porque deu um a um. A Record mostrou ao vivo do Maracanã, Botafogo e Palmeiras. Agora o sorteio de um carro zero quilômetro. Os quatro últimos números à direita. Olha o sorteio, vale um carro zero quilômetro. Vale um carro zero quilômetro. Mais de 36,60, os quatro últimos algarismos. 0,46, Salto Osório, Paraná. Votou no Palmeiras às 10h48. O espectador da Record de Salto Osório ganha um carro zero quilômetro. Presente da Record para você que esteve ligado na transmissão de Botafogo 1, Palmeiras 1. Na sequência você terá o filme inédito Inferno Branco com Wesley Snipes. Mas antes, vamos do filme de campeões de audiência. Vamos a um Flash ao vivo direto de Osasco. Ah, o Flash daqui a pouco está dizendo, então tudo bem. Então vamos para o filme, vamos para o filmaço. Wesley Snipes, Inferno Branco. Um grande abraço para todo mundo.